Salve, salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Like a Dragon 8, essa daqui é a parte, acho que se não me engano, 24, né? Bom, como eu disse, já aconteceu isso nos vídeos passados, se eu tiver confundido na hora de falar aqui, tá ajeitado aí no título, tá bom? E vamos seguindo aqui, né? Vocês viram que no vídeo anterior foi bem frenético, foi luta atrás de luta. Aí eu aproveitei que o vídeo chegou em uma hora, eu não queria me estender mais, e aproveitei pra ir parar e dar uma farmada, né? Deixa eu só mostrar o mapa pra vocês aqui, ó. Eu fui até a dungeon, né? Aqui, ó. Antro Havaiano. E fui bem aqui, na dungeon que tem aqui, que vocês já conhecem, né? Que eu fiz um vídeo tutorial até mostrando como farmar a partir do capítulo 5. Então eu upei um pouco lá o nível dos personagens na segunda camada de dungeon, né? Que é mínimo level 30. E só enfrentando alguns inimigos na rua também aqui do Havaí, já que eles agora estão mais fortes, né? Como o próprio jogo avisou. Então ficou as coisas bem mais tranquilas aqui. Levei todo mundo pro 34. Eu também aproveitei, quando eu tava em off das gravação, aumentei um pouco aqui o nível das armas. Ó, o Ichiban levei pro 73. Aí aqui, ó. A Shichan, 75. É, a chave do Tomizawa, 71. E o Hadat 83, né? Eu mantinha aqui o pé de cabra com ele, né? Então, tipo, são armas, assim, que não são nossas ultra especiais, mas que tá valendo a pena. Eu tô conseguindo me virar com elas, né? Se eu precisar trocar, depois eu troco. Paciência. Mas o Ichiban, tendo uma arma que faz os inimigos pegarem fogo em maioria, e ainda tendo com selo de incineração, ajuda demais. Bom, o Pei, tô um pouco melhor preparado agora, né? Pretendo farmar mais assim que possível, né? Pra não sofrer em certas partes do jogo. Que todo farmzinho tá valendo a pena. Como eu sempre peço, se vocês gostarem, não se esqueçam do like pra ajudar e compartilhem se possível, tá bom? Vamos seguindo aqui. Tá bom. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que? O que é? O? O que é? O? O que é? O? 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 Eu sou o que eu sou, e eu sou o Karsaga. Eu vou sair daqui. Eu vou relaxar um pouco para isso. Eu vou fazer isso. Como é que é a organização do mundo do mundo do mundo? Não. Eu sou o poder do mundo do mundo do mundo. Eu não tenho certeza, mas... Bem-vindo. Você é muito bom. E você é a Akane? Eu sempre estou procurando você. Por que você está procurando você? Eu não sei o que é que você está procurando. Ah... Se você está procurando você. Se você está procurando você. Vamos lá. Se você está procurando você. Você está procurando você. Você está procurando você. Eu não estou procurando você. Eu não estou procurando. O que é? Como você está? A minha mãe? É verdade. Eu não estou procurando você. Você não pode me ajudar você. Eu não posso provar você. Chito Se? O... Chii-chan... Esse homem... Um... 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 Não tá misturando. Um Um, Stephen. Um... Um... Coursefully, eu não entendo como esse dunque. Um... Muitos parecem que ele tem que estão当iradas Primeiro... O que é isso? Eu também não sei. Chitos também está aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não precisa de uma vez. Eu tinha um amigo de um carro de um carro. Tem um amigo que estava ali, né? Que era o Arrakawa Masato Era uma pessoa muito forte, né? Para que este tipo de pensamento, Este carro é usado como uma ferramenta E aí Ah, é bom. Eu acho que estava indo bem. O quê? É uma medicina de lidocaine. Eu estava usando o meu corpo para o seu corpo. Eu acho que eu precisava fazer isso, mas... É que eu acho que a gente dizia que você quer dizer. A gente dizia que você quer dizer. A gente dizia que você quer dizer que você quer dizer. Eu sei. Você é quem é? Muito obrigado! Ah, querida... Ah! Tudo está perdido... Agora também... A�ane, Akanes e Rany aqui também... Eita... A culpa é... Oh... Minha senhora, Fuzhino-Mia, Cheeto-Se... Você já tinha que me destroçado... O que é isso? O que é isso? Eu vou te agradecer. Ei... Você... Um... Aqui é o que é isso. Vamos! Vocês! Que? Acho que... Aconte! Aconte! Acabou! Acabou! Ex especipo! Not that hollow! Bombo Daniels! O Dio was setup a couple of orders! Put that in there! É, galera, vários plot twists, hein? Bom, no trailer do jogo mostrava o... O cara fumando lá, então já tinha uma certa desconfiança, mas... Nossa, meu Deus, deu muito ruim, deu muito ruim mesmo. Caramba, que situação, velho. Tá, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, velho. Mas o que será que ele tava chantageando ela, velho? Meu Deus, mano. Peraí, deixa eu ir pro lado aqui. Aí. Isso. Morre aí. Vamo aqui, ó. Pegar a TV aqui. Fome. É, e já foi provado que o Ebina-san não presta mesmo, viu? Só confirmou agora. Morre aí. Vem cá. Mas se eu não tivesse farmado, eu tava com dificuldade agora, viu? Tá bem mais fácil, velho. Fant Emminha. E aí? Jove, hein? Tão me lembrou, tá bom? Tá bom. T секs da, exatamente. De uma certa certa graça. Deixe. Lari! Lari! Minna, tá jogando! Tchau, tchau. 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 Tchau.